Santa Cruz do Capibaribe vivenciou, na noite de sexta-feira, mais uma programação do São João da Moda 2023. Na ocasião, a noite foi nomeada de A Noite do Forró Raiz. Apesar da proposta de inserir no palco principal nomes como Cezinha e Josildo Sá, que possuem uma linha de forró mais cultural, o público que compareceu ao Pátio de Eventos foi mediano. Não só o Pátio de Eventos, os camarotes também não contaram com quantidades expressivas de pessoas em uma noite que ainda contou com apresentações de Benil e Leidinha Santos. Apesar da ausência de um grande público, quem compareceu ao evento conseguiu acompanhar grandes clássicos da música nordestina nas vozes dos artistas presentes, que aqueceram a noite fria com muito forró. O São João da Moda segue neste sábado com apresentações de Mari Fernandes, Lipe Lucena, Forró dos Bossas e Forrozão Tá Nas Bases. São João da Moda é no blog do Bruno Muniz. Apoio TV Jornal. 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 Apoio TV Jornal.